O vendedor odeia seguir processo. Processo, primeiro você faz isso, depois isso, depois aquilo. E por quê? Porque o vendedor geralmente é um hunter. Ele quer partir pro ataque, quer fazer funcionar, quer matar no peito, quer falar que ele conseguiu, ele quer criar uma solução. Ele é baseado a projetos novos. Só que o que faz uma empresa funcionar e crescer não é toda hora você criar uma coisa diferente. É justamente o contrário. É você criar uma coisa só que funcione e seguir aquela coisa continuamente o tempo todo. Então, o que faz o teu processo comercial de fato dar dinheiro na sua empresa é justamente ele ser um processo. Não é que cada dia o vendedor faz uma coisa diferente. De fato, um processo. O que significa um processo? Significa um passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Os indicadores. Aqui tem um indicador que é a taxa de conversão em atendimentos. Aqui é o indicador que é a taxa de conversão em agendamentos. Aqui tem um indicador que é a taxa de conversão em comparecimentos. Aqui tem um indicador que é a taxa de conversão em fechamentos. Aqui é o ticket médio. Então, isso são os indicadores. Aqui eu tenho o resultado X, aqui é 40%. o resultado desse indicador está 20%, o resultado desse indicador está 30%, o resultado desse indicador está 35%, o resultado desse indicador está 1.800 ticket médio. Qual a meta? Aqui a nossa meta é 50%, aqui a nossa meta é 35%, a meta de ticket médio é 2.100 reais. Isso é um processo. Tem processo, tem indicador, tem o resultado do indicador, tem a meta do indicador e tem o responsável por cada etapa do processo. Então, o teu departamento comercial, o teu processo comercial, ele tem que ser um processo. E quando você faz isso ser um processo, você melhora continuamente cada indicador. Então, se você melhora 2% o primeiro indicador, 2% significa de 30% para 32%, né? Quase 10%, né? Se você melhora mais em 2% o indicador que saiu de 10% para 12%, mais em 5% de 40% para 45%, mais em 3% de 35% para 38%, aí você aumenta em mais 10% o ticket médio. No final disso, você dobrou a sua receita. Então, a primeira coisa, se você quiser ter uma empresa que venda, que realmente venda de maneira crescente, você tem que primeiro ter um processo. Vendedores odeiam seguir processo, mas você é o dono da empresa. Eu estou falando com o dono aqui, donos e donas de empresa. Você vai colocar um processo para os seus vendedores seguirem. Não só vendedor, mas o departamento de marketing, todo mundo, a logística, a expedição, todo mundo. E quando você tem um processo, o que você consegue é o controle da empresa nas suas mãos, porque daí você sabe exatamente o que cada etapa está conseguindo de resultados e você pode melhorar cada etapa para melhorar o resultado final. E resultado, leia-se, caixa. Uma empresa vive de caixa, não de receita. Estou faturando 1 milhão, Conrado? Tá, mas quanto está sobrando? Ah, tá faltando, tá sobrando menos 20 mil todo mês. Não, então você vai quebrar, você está sem caixa. Uma empresa vive de caixa, não de receita. Quando você tem um processo passo a passo e você coloca os indicadores e as metas e você coloca o responsável por aquela etapa ou o responsável por 3, 4 etapas, aí sim você tem um processo que você vai melhorando continuamente. Então, o seu departamento comercial tem que ter um processo. E a partir daí, você vai melhorando o processo continuamente para você ter o real controle. Agora, como é que você vai criar esse processo? Primeiro, você tem que saber como que você vende. E você pode vender de diversas maneiras, tá? Talvez você venda através de inbound marketing, quer dizer, você anuncia no Instagram, você recebe leads, contatos, levantados de mão, que a gente fala, e daí um vendedor seu entra em contato, um SDR, um pré-vendas, para qualificar aquele lead, ou seja, saber se ele é qualificado ou não, para depois entregar para um closer. Então, isso é um processo. E cada uma dessas etapas tem os seus indicadores, os seus números. Ou então, talvez o seu processo seja um outbound. O que é um outbound marketing? É você pegar uma lista, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma empresa de imóveis planejados, ele liga para listas cedidas por construtoras de pessoas que acabaram de comprar um imóvel, para ele vender imóveis planejados. Então, ele tem os indicadores de cada vendedor, quantidade de ligações, quantidade de pessoas que atenderam as ligações, quantidade de agendamentos para fazer um orçamento, quantidade de orçamentos, quantidade de fechamento, ticket médio. E daí, fala, não, esse vendedor aqui consegue 12% de conversão. Esse aqui, de quem ele conversa, porque 80% não consegue conversar com a pessoa, ou 30%, e esse outro aqui consegue 6%, esse aqui consegue 8,5%. O que o vendedor de 12% está fazendo o que os outros não estão fazendo? E daí você começa a compartilhar o conhecimento do vendedor que está batendo meta com aqueles que não estão batendo meta para você sumir toda a régua de todos os vendedores. Você só consegue isso através de um processo. Então, a sua empresa ela tem que construir um processo comercial. E esse processo comercial é que faz com que você aumente as suas vendas continuamente. É isso que a gente faz com os nossos clientes. A gente ajuda eles, junto com eles, ensina e constrói junto, acompanha por 6 meses a construção desse processo. e é isso que faz as empresas crescerem. A gente sempre mira 100% ao ano, no mínimo. 100% ao ano. Por volta de 100%, às vezes 90%, às vezes 110%, mas no mínimo. E tem empresa que cresce 300% ao ano, mas são empresas menores que faturam aí seus entre 50 e 150 mil mês. Processo comercial é o que vai fazer a sua empresa crescer. Guarda isso, cria o processo, coloca ele no ar, coloca as metas e cuida para que ele seja cumprido. E além disso, cumprido não se vê que ele não é cumprido, significa que ele realmente seja cumprido parte a parte. Para daí sim, você aumentar as vendas da sua empresa. Responde uma coisa, o teu time comercial faz todas as vendas que a sua empresa de fato poderia fazer ou você sente que você perde venda? Se você sente que você perde venda, eu tenho uma novidade para você. Eu vou dar a segunda turma do workshop Scripts que Vendem que vai ensinar você a criar scripts de vendas matadores para o teu time comercial e a workshop de dois dias ao vivo, online e comigo por apenas R$ 97,00. Fala o seguinte, clica no botão que tem algum lugar nessa página para saber mais. Vamos lá. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 97,00.